Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia apresentou hoje quatro homens suspeitos de cometer arrastões em bairros da zona norte da capital. Pelo menos 20 pessoas foram vítimas dos criminosos. Eles começaram a fazer os arrastões na última quarta-feira e foram pegos pela polícia na madrugada de ontem, quando iam assaltar o micro-ônibus no Manoa, zona norte da capital. A quadrilha usava armas de brinquedo. Eles têm dois simulacros aqui de arma de fogo que eles intimidavam as vítimas para que elas entregassem os objetos. Era o modo que eles faziam os assaltos na rua. Eles assaltaram ainda dois ônibus de empresas do Distrito Industrial e pessoas que ficavam nas paradas de ônibus. A quadrilha usava um carro roubado para fazer os arrastões. Os objetos eles deixavam na casa de um deles. Na casa de Ian Amorim foram encontrados celulares, relógios e carteiras. Denilson Oliveira, de 19 anos, Matheus da Silva, de 20, Ian Amorim, de 21 e Wilson André Brasão, de 24 anos, já tinham passagem pela polícia por roubo. Agora foram autuados em flagrante por roubo majorado e associação criminosa. E hoje o Frei Gino Alberati, que há mais de 40 anos realiza trabalhos missionários no Amazonas, recebeu o título de cidadão do Estado. A cerimônia foi no plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas e contou com a presença de diversas autoridades do Estado. O Frei Gino Alberati recebeu o título de cidadão amazonense pela contribuição religiosa em quase 50 anos no Amazonas. Quando o missionário do Amazonas está de férias na Itália, falo no seminário e eu sentei a vontade de ir até logo, se possível, mas tive que esperar 11 anos. Perguntou onde queria trabalhar, o que queria fazer. Eu disse, é só disponível. Então ele disse, nós temos um empenho, uma obrigação para a nossa missão no Amazonas, por levar para o Amazonas, né? E aí eu fiquei muito feliz, porque é aquele que deseja há muitos anos, né? Então, desde aquele tempo, eu me sinto amazonense, né? A proposta de título de cidadão amazonense do religioso italiano foi deste deputado estadual. A Assembleia Legislativa homenageia Frei Gino por conta do seu trabalho de mais de 40 anos de dedicação no Estado do Amazonas, dedicação voltada para a necessidade da população, acompanhando o povo ribeirinho no interior do Estado. Frei Gino é conhecido principalmente pelos trabalhos desenvolvidos em municípios do Alto Solimões, como Amaturá, Tabatinga, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, além de comunidades ribeirinhas. Conversando com os indígenas, com os ribeirinhos, com as mulheres, com as organizações, com o poder público, então ele é capaz de transitar em todos esses aspectos pela vida, em defesa da dignidade da pessoa humana. Isso é fundamental para a gente poder exercitar a nossa missão. Frei Gino, o novo cidadão amazonense, atualmente preside a paróquia de Santo Antônio do Istar. O Corpo de Bombeiros tem registrado um tipo de ocorrência simples aqui em Manaus, mas que pode ficar grave rapidamente. São casos de anéis presos aos dedos. Usar anéis, alianças, é tão comum e por isso é fácil encontrar alguém que tenha passado por apertos com o anel preso ao dedo. Ficou preso por causa que engordou o dedo, né? Eu consegui tirar com o creme. Bom, a minha aliança engatou, eu passei sabão. Minha mãe, ela tem aliança de casamento, até agora ela não sai, mas eu acho que tem mais de 18 anos no dedo dela que não sai. Quem nunca tentou tirar sozinho? Na maioria das vezes é preciso muito esforço e algo que ajude o anel a deslizar. Para esta ortopedista, especialista em mãos, é nessa hora que há risco de lesão no dedo ou até amputação. O problema dessa mão inchada e o anel prendendo a circulação é que vai parar a circulação do dedo e isso vai ficar mais inchado e pode causar, se ficar muito tempo, necrose do dedo, chegando até uma amputação. A Alisson sabe bem o que é isso. Ele tentou tirar o anel sozinho e o dedo acabou deformado. De várias tentativas, eu consegui retirar o anel. Demorou quatro dias para ele sair totalmente, mas o meu dedo ficou fino na parte que o anel ficava, diferente do restante do dedo. Ocorrências com o anel preso ao dedo chegam ao corpo de bombeiros com frequência. Os casos variam de pequenos inchaços a ferimentos graves. Quem pensa que o uso inadequado de anel parece ser algo simples, se engana. De acordo com o corpo de bombeiros, ano passado foram 375 ocorrências para cortes de anel. Em 2015, foram 352, um aumento de quase 7%. E nessa hora, não é tarefa fácil. Antes as pessoas não sabiam que o bombeiro realizava esse tipo de ocorrência. E com o aumento do conhecimento, as pessoas procuraram mais dentro do corpo de bombeiro para resolver esse tipo de problema. Que é um problema comum diante da sociedade. Devido ao aumento das pessoas usarem muito hoje os anéis de aço, essa incidência aumentou demais. Os bombeiros levam meia hora para retirar. As técnicas são cuidadosas e exigem treinamento especializado. Os bombeiros que executam essa atividade, eles foram treinados. Foram feitos vários treinamentos para que eles pudessem cortar esse equipamento com bastante precisão. Porque qualquer descuido, nesse preciosismo de cortar esse anel, você pode ultrapassar o corte e cortar a mão do paciente. Para evitar problemas, é melhor comprar anel no tamanho certo. É um cuidado que a Natália sempre tem. Não pode ficar apertado, né? Então nos prejudica bastante. Mas se por acaso der algo errado, nada de tentar o herói. Melhor mesmo é pedir ajuda. Um levantamento do SEBRAE apontou que cada vez mais os aposentados se interessam em abrir um negócio. São aqueles que saíram da empresa, mas não conseguem ficar sem trabalhar. Seu olivar é aposentado há quatro anos. Ficou sem trabalhar um tempo, mas logo decidiu retomar a rotina de trabalho. Não fazer nada é chato demais. A gente fica velha sem querer. Passei dois anos viajando, mas não achei saco nisso. Só achei saco de trabalhar. Voltei para o trabalho, porque é um hobby mesmo, é uma obrigação. O representante comercial que antes era funcionário de um escritório, agora trabalha em casa mesmo. Ele entra em contato com os donos e gerentes das fábricas pela internet. Mas ele não fica só em casa, não. Também vai para a rua tentar vender os produtos das fábricas que ele representa. E só volta no fim do dia. Mas não foi fácil voltar ao mercado de trabalho. Tem muito obstáculo. O principal obstáculo é que a gente vai recusar de todo lugar. Quando eu antes chegava na loja, todo mundo vibrava com a minha presença. Hoje eu chego e a pessoa faz fugir de mim. Seu olivar não está sozinho. São muitos os aposentados que encontram dificuldades quando decidem voltar ao mercado. E a gente vê muito boleiras, doceiras. Tem aqueles que abrem até oficinas mecânicas. Então tem muitos que nos buscam para fazer essa formalização nessa linha. Por quê? Porque não querem ficar parados. Para não enfrentar tanta dificuldade, Sandra deu entrada na aposentadoria, mas não parou de trabalhar. Porque o benefício não seria suficiente para manter a família. Que a gente consiga ter uma vida pelo menos tranquila. Não vou dizer nem confortável, mas tranquila. A aposentadoria para mim hoje acaba sendo uma complementação de salário. Assim como Sandra e Olivar, muita gente depois da aposentadoria volta a trabalhar com a mesma profissão que trabalhou a vida inteira. Mas mesmo assim, segundo o SEBRAE, mais de 50% dos aposentados ainda preferem abrir o empreendimento. Quando eles vão para o mercado, existem já novas tendências, novas pessoas, gente nova saindo de faculdade, de pós-graduação e tudo. E aí para eles acompanharem esse ritmo, eles teriam que estudar de novo. Várias instituições já se preocupam com este público. Uma delas é o SEBRAE, que está com 510 vagas abertas para aposentados com experiência em consulta de crédito. A inscrição pode ser feita pela internet. É um incentivo para quem não pensa em parar e quer continuar na ativa. Eu dei os carros só daqui uns 20, 30 anos. E os foliões da melhor idade esbanjaram alegria hoje no centro de convivência do idoso. Foi uma tarde de muita festa. A festa mais tradicional do Brasil atrai públicos de todas as idades. E quem tem mais de 60 anos não se intimida não. Muito pelo contrário. Muito gás, muita força, muita alegria, muita vontade de brincar o carnaval. Carnaval é sinônimo de muita alegria. E olha, não tem idade não. Prova disso é o baile aqui no centro de convivência do idoso. Onde esses senhores e senhoras esbanjaram alegria e não perderam o fôlego. Uma mistura de cores, brilhos e um ritmo pra lá de animado movido às tradicionais marchinhas. Os foliões vieram a caráter de máscaras, colares havaianos. E no carnaval, é claro, tem a magia do frevo e o tradicional casal de mestre sala e porta-bandeira que levantou o público no centro de convivência do idoso. Dona Lúcia estava entre as mais animadas. Foi difícil até gravar entrevista, porque ela não queria parar de dançar. Os tempos de antigamente... ...ficou para cá. O tradicional baile de máscaras da melhor idade continua hoje até às 9 da noite no centro de convivência do idoso, bairro Aparecida. E a entrada é gratuita. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Abertura 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 Legenda por Sônia Ruberti